Terá sido apenas a locomotiva deste comboio da liberdade francês que conseguiu desafiar a polícia e manifestar-se nos Campos Elísios, em Paris, este sábado. Um protesto contra a vacinação e as restrições impostas no âmbito da luta contra a Covid-19 recebido com gás lacrimogéneo. Milhares de agentes da polícia foram mobilizados para as entradas da cidade para impedir centenas de condutores de chegarem à capital francesa. Foram instalados postos de controlo e as autoridades policiais dizem ter impedido 500 veículos de avançarem para uma manifestação que não foi autorizada. Foram passadas 300 multas a automobilistas envolvidos no protesto. Houve mesmo detenções. Manifestações que começaram no Canadá e que chegaram também aos Países Baixos. Dezenas de veículos rumaram a haia, bloqueando uma das entradas no histórico complexo do Parlamento. Uma manifestação menos tensa, mas com algumas pessoas a dizerem que chegaram preparadas para uma longa luta e estada, se necessário for. Uma manifestante afirmava querer a sua liberdade de volta. Explicava que nos últimos tempos muita da liberdade que tinha foi-lhe sendo retirada, liberdade em vários domínios, e que isso tem de parar. A polícia instou os manifestantes a mudarem-se para um parque nas proximidades, alertando-os para não perturbarem a circulação automóvel.